Por que nós temos aqui, com a nossa alegria, com muita satisfação, Padre Osmar Kopp? Além de ser um sacerdote de primeira linha, jornalista, compositor, músico, escritor, ele tem seu violão mágico para brindar a todos nós, aqui na TV Cidade, e para quem comparecer na festa do aniversário, dia 24 de agosto, vão ter muito mais Padre Osmar Kopp. Durante a Missa Crioula, que é um espetáculo fora de série, ele também vai apresentar números artísticos para alegar a todos nós. No dia 24 de agosto, tão logo termina a missa, vão ter um almoço Ítalo Gaúcho. Estou inventando agora, é o que me sobrou. Ítalo Gaúcho, porque vai ter a parte dos espetos, feito pelos churrasqueiros gaúchos, e a parte italiana nas panelas. Então, é o Ítalo Gaúcho. Vai ser um almoço bem gostoso, e o bom, depois que termina o almoço, vamos dar início do show artístico na parte da tarde, abrindo, para a alegria nossa de todos que vão estar presentes, com o Padre Osmar Kopp, fazendo então um show artístico. E, em seguida, as danças artistas da Invernada, do Rancho de Galdério, que vão reprisar aquele espetáculo maravilhoso da dança em homenagem à Nossa Senhora de Caravaggio, que apresentaram no Festival de Santa Cruz, lá no Enarte. Estiveram presente lá e apresentaram isso aí como um espetáculo. E vão reprisar aqui no dia 24. Os ingressos cabem na palma da mão. Bom, a partir do dia 20, eu acho que temos ingresso lá na sede, pode chegar no nosso escritório, preços bem tranquilos, que vai dar para todo mundo comparecer. A senhora, a senhora que é sócio, pode convidar pessoas que tenham a mesma convivência para fazer parte entre o nosso grupo de aposentados, que eu tenho certeza que vão contar também com o ilustre aposentado, o Padre Osmar Kopp. Isso vai ser a coração de ouro da nossa associação. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora.